Vamos que tá cheio, hein. Vem, Gá. Pra lá, Miguel, pro meio, vem. É o I. I. Procura I. I. É meu. Oi, ele é o Miguel e ele tem seis anos. Oi, gente. Hoje a gente vai ir no cinema. Vê o que, Miguel? Mari Brás. Vê o que, Gá? Mari Brás. Mari Brás. Gá, essa mochila tá muito pesada. Te avisei, te avisei. Não, o chão tá... A cadeira tá molhada aí. E o Miguel, ó, tá amarrando o meu tênis. Porque ele é o novo amarrador de tênis oficial da casa. Tá bom? E ele nunca dá um laço no meu tênis. Pronto, vai pra esse. Vai pra esse pé. A gente vai chegar atrasada no cinema, né, Gá? Não sempre. Tomara que não esteja lotada a sessão, né? Boa, Miguel. Parabéns. Chegamos, hein? Imprimindo. Pronto. 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 São 28 minutos pro filme. Vamos lá comprar a batata. O Miguel hoje quer comer batata dentro do cinema. Vamos lá comer a batata. 2,99 é o meu. E 60. Então tá pronto ainda. Faltam 10 minutos pra começar. Eu deixei eles lá. E tô pegando aqui a batata e o nugget. Vamos que tá cheio, hein? Vem cá. Pra lá, Miguel. Pro meio, vem. É o I. I. Procura aí. É mesmo. Acabou o filme agora. Foi bem legal, não foi, Miguel? Hein, Miguel? Ô, Miguel, onde você vai? Não vote. Vem cá. Vambora. Miguel, vambora. Vamos, Gabi. Vamos? Saída. Saída. Gente, hoje o Gabi trouxe pra casa um trabalho que ele tem que desenhar a mamãe, né, meu Gazeira? Sabe quem é? Quem? Quem tá filmando. Mostra você. Ah, mostra. Ah, tá. Tá bom. Eu sou eu que tô falando, né? A mãe, tem mais alguma outra mãe? Ai, que susto que eu achei que tinha outra mãe. Dá, eu posso colorir aqui, que eu posso colorir? Não. Não. Trabalho do teu, quem faz é você. Ah, amor. Mas ninguém coloriu. Deixa eu ver. Ah, gente, olha aqui. O Miguel fez um hug. Deixa eu ver o hug. Ai, que legal. Olha que lindo. O hug do Miguel. Vai de um pintor em todo, né? Ó, o Gabi desenhando a mamãe. Vai, Gabi, deixa eu ver. Mãe. Ó. É, você pode comprar um lápis de madeira pra mim? Posso. É, sabe por quê? Não. O meu amigo, ele tem um lápis de madeira colorido. Lápis de madeira? Colorido. Como que é o lápis de madeira? Isso. Ah, é um lápis feito de madeira de... É... Da madeira da árvore, só que não é... Não é fino. Olha como é grosso. Não gosto que é no espaço. Eu acho que eu sei qual é. Eu vou te mostrar aqui na internet. Você me fala assim. Dois, três, quatro, cinco. Que isso, Gabriel? Você. Ah, sou eu? Meu dedo, né, mãe? Ah, meu dedo. Caramba, eu não sabia. Agora vai, continua, Gabi. Continua? Ah, é? Você não tá me desenhando? Ah, eu tô só es... Só... Só dou o pé. Pé? É, não é só a perna grande. O que é isso, Gabriel? Minha perna, meu pé? Olha só, minha perna, meu pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro... Cinco. Eu tenho seis dedos? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, tá. Mas eu só tenho uma perna? Eu tenho uma perna só, Gabi? Ai, que susto. Achou que era o saci? É, você que tá achando que eu sou o saci. Arrasou, Gabi. Agora tem que pintar eu, hein, Gabi? Onde pega? E meu cabelo? Ah, é. Porque teu cabelo é marrom. Meu cabelo é marrom? Sim. Caraca, que cabelão que eu tenho. Gente, eu não tô acreditando, Gabriel, que eu tenho esse cabelo todo. Miguel vai ver meu cabelo. Tudo pro alto assim, Gabi? Pode pintar de dourado. Pronto. Agora vai, pinta eu. De dourado. Olha eu, Gabi. Tchau.